E aí galera, beleza? São 5 horas e 24 minutos, hoje é 31 de setembro de 2015 Estamos aqui na Mogi Dutra, estado de São Paulo, estamos chegando aqui na cidade de Mogi, Mogi das Cruzes Vamos ver se hoje eu não me perco, né? Aquele dia que eu vim pra cá me perdi, né? Vamos tentar achar aí o caminho bem bom, tem uns trechos aí que não pode passar caminhão A gente vai, bem cardido o lugar aqui, viu? Bem cardidinho, pra passar Essa descida aqui é bem forte Tchau 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 Aqui tem esse óbvio de um viaduto ali que não passa caminhão não Mas vamos lá, vamos indo devagarinho e chega lá Sentido, sentido salesólicos Vou deixar fazer um vídeo bem comprido hoje Depois passamos a cidade todinho Peguei um horário bem ruim, um horário que... Entrando muito forte é... E... Entrando forte... Entrando forte, já Entrando forte, já E 500 metros, curva suave à direita A mais noite, brigar com o dia Três limites abri Cabernet A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que agora vai dar certo Posso errar Devagarinho Que é bom o movimento e o horário Tranquilinho aí de boa Quatorze quilômetros A pista aqui é bem estreitinha A CIDADE NO BRASIL A carreta é comprida Vai comendo um pouco de faixa aqui Em 200 metros Avenida Joaquim Pereira de Carvalho Faz uma curva suave à esquerda E se torna como Salo Ferreira A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vai dar um passo aí. Eu errei ali, quase que eu vou errando de novo. E aí, vai dar um passo aí, vai dar um passo aí. E 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 aí, vai dar um passo aí. Aqui a prefeitura Quero mandar um abraço para aquele meu amigo aqui Que eu não lembro que da outra vez que eu me perdi aqui Ele botou no jornal as dificuldades que a gente encontra aqui Para passar com o caminhão guia, sinalização Eu não lembro o nome dele, era Jonas, uma coisa assim, sabe? Ele fez uma matéria no blog dele, no jornal Se ele assistir de volta aquilo aqui Mandar um abraço para ele Aqui acho que é o Serasa Do lado direito aqui Mas hoje está tranquilo Hoje está Olha a lua lá, que bonita lá no fundão Uma telinha aí parece pequena Mas ele está muito grande Acho que hoje a lua é cheia, né? Ou é amanhã? Amanhã é sexta-feira? Eu acho que hoje eu não descarrego mais não Descarrega só amanhã cedo Mas está bom, se descarregar até 10, 11 horas está bom Aí eu desço para Curitiba Tem umas 8 horas da noite Já estou lá no boteco do Jacir lá em casa Aí estamos em casa Acho que tem até 8 horas da noite Aí fica chique, bacanizado Final de semana em casa Isso é um bônus, viu? Caminhoneiro passar o final de semana em casa É um bônus Aqui é o Mugi Shopping Campus Para frente aí Está crescendo aqui Vai ter uns prédios Grandes Vê se a mulher daquela ali precisa correr para atravessar Não precisa, filha A gente para Que é uma aldeia que eu não me ouço Se não me pertenço mais Acho que estou certo aqui Deixa eu ver Aí galera, devagarinho Trecho urbano Use a faixa do meio para permanecer na rua Manuel de Serra Lima, filho Use a faixa do meio para a perna mais Faz trechinho de trânsito aqui Mas é insignificante Tem muitas japonesas aqui Eu acho que as mulheres japonesas são as mulheres mais bonitas do mundo Acho que a mulher japonesa é tão bonita Chegou aqui, agora eu vou ter que fazer o Vou ter que fazer o retorno ali Acho que aqui que é o hipermercado da vó Esse aqui é Gebrai Sawaya 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 Eu falei que tinha japonês aqui Cidade do Acana, viu? Passa, meu filho, passa Vem se enfiar ali debaixo da camada Olha Aqui Olha aí quanta gente bonita, rapaz Ovo bonito aqui Tem que tomar cuidado Esse automóvel sai de qualquer lado Na mesma hora que tá no Uma faixa Eles Eles se jogam pro outro Aqui é igreja Deixa eu ver se é uma igreja Não sei Uma igreja Bonita aqui Nossa praça, bonita Aqui agora Deixa eu passar perto do shopping Aqui deixa eu ver aqui Nossa Senhora do Socorro Planificador Padaria Essas horas é lotada, né? Pãozinho fresquinho, quentinho Com manteiga Vai bem pra caramba Tem uma praça Tem uma praça aqui Tem uma praça aqui Eu acredito Eu acredito que tô indo certo Eu acredito que tô indo certo, viu? Que não tem essa camada Não precisa virar ali Eu virei aqui, ó Aquele dia ele me mandou pra mim Eu não precisava É aqui que é aqui, ó Se vocês lembram daquela vez Talvez eu me perdi Fui por ali Eu acho que me perdi de novo 500 metros Tá dizendo que eu tenho que retornar Deixa eu me lasquei Tô aqui Eu tinha que tentar lá mesmo É, não tem outro jeito, ó Essa rua aqui Não vira pra lá Tem que ir lá na frente Fazer o retorno É, eu tinha que ter entrado lá mesmo Só tem um outro Eu achei que dava de ir lá Não dá não Tomei que o GPS tava certo, né? Tinha que ter entrado lá Vai pra outro lugar Não dá nada não Fazer o retorno ali Pegar o caminho certo Aqui vai pra Outro lugar Não vai pra lá não Retorninho apertado Tinha que ter entrado lá Tinha que ter entrado lá Onde ela falou na Santa Rita Eu achei que tinha alguma Alguma saída pra cá Me lasquei todinho Mas tá bom Vamos ficar sabendo, né? Da próxima vez Eu não Não vou temar Se aquela rua ali Subisse Daí dava Dava certinho Ó Pra vir passa por ali Tá vendo aquele caminhão azul Passando lá Tá vindo de lá De lá onde eu vou Pode ela só vir E aí não deu muito certo não Ela tem que retornar Fazer aquele caminho Que ela O GPS tá falando ali E as duas mesmo Porque uma só É